O que é caralho do PM, olha isso Salve salve gurizada, começando aqui mais um vídeo no canal Dessa vez voltando a gravar solo, solamente E hoje nós vamos estar fazendo aquele react, tá ligado? Um 4 em 1 insano aí do TK Raps Vou ter que entrar aqui no Youtube Acabei me esquecendo, deixa tudo preparado aqui pra vocês Tá certo, tá ligado? E bom, vocês viram aí no comecinho o tipo Kame O tipo Kame não, eu tô pensando no MHrap Porque daqui a pouco eu vou gravar um do MHrap Então Kame, cara, um trechinho aí pra vocês Que não são inscritos do canal, que viram aí, tá bom? Então Kame, ficou muito foda Tipo, um dos melhores, eu acho, do TK Raps Que, na minha opinião, muito, muito foda, cara E hoje vamos estar aqui vendo um dos 4 Que estão bombando também no Youtube aí, né? Do TK Raps Então congela e tem quase 1 milhão de views Então se afoguem, tem quase 900 mil views Então eletrifique, tem quase, acho, 700 mil views E então exploda, que tem quase 200 mil visualizações São esses 4 aí que a gente vai estar reagindo hoje Vendo como é que tá essa belezinha aí Do, mano, TK Raps, tá ligado? Bom, claramente o vídeo tá dando 2 minutos aí Mas eu vou estar cortando aí pra vocês, tá certo? Vamos que vamos Começar aqui com o TK Um dos Youtubers que eu adoro, tá ligado? Porque o cara tem a voz agressiva assim, ó Insana Vamos começar então com o Geli Depois vamos pro então eletrifique E assim em diante, tá certo? E se você quer saber o motivo de eu não ter trazido a Nath aqui no canal, velho Eu vou estar dando só uma palavrinha, tá bom? Uma palavrinha só, que é por falsidade, tá bom? Esse é o único nome aí que você vai saber aqui no canal, tá certo? E era isso Eu não tenho mais o que falar Vamos lá, então com o Geli Vamos que vamos Daquele empique do TK 4 minutinhos aí pra gente Oi, eu sou o TK Escute as músicas do canal, no Spotify E também nas outras plataformas digitais Link na descrição Vamos lá então, né? Não importa o que aconteça Eu congelarei todos no meu caminho E sentirão a morte A trajeta do clima Totoro, Kakun, Itsugaya Capitão, que lidera a esquadra décima divisão Com uma katana na mão Congelando no corte da aviação Desse a pressão que emana do clima Malveu minhas asas, cita de desespero Como este carro ele vai levantar Despertando o fone do madraco de gelo Subi, zero Com pressão abaixo de zero Temperatura já foi reduzida Ver escorpião que hoje a gente congelou Liberam gelo, hoje sofri Essa frieza vem do coração É da vida, é do a cada combate Estou distribuindo finalização A, o, o Pelo de mão vem do Haku Água e vento foram combinados Para liberar o novo Jutsu Velocidade na luta é notória Do meu espelho não tira a sair No que que quer ser foi apressionado Se não vem despertar de proibida Ou não vai ficar Com pressão Legal Defensa O Poder Aus A A Depois A Até A A A A A A A Tra O que é isso? 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 Tem que ter, né, meu? Tem que ter, né, meu? O que é isso? Tudo bem! Isso! Carapazma, então tente sobreviver! Relâmpago de Fasma! Cavaleiro sagrado do reino de prônica desde o pulo da Guildator o Nego... Conduzindo o ziaio, furtou do meu corpo na velocidade, sou centro primeiro... Reperando o trovão Cansador de Unidas, aqui da espada, não sobra nenhum... Pika, pika... Tietêuuu! Caralho! Bem gostei, meu... Bem gostei, meu... Olha pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um todo do pão Todessa energia que corre nas veias Você é a consequência da habilidade Então eletrifique Eletrificidade Você não poter Te dar os vozes sem elevação Olha pro céu e abenço seu fim Esse é o poder de um todo do pão Essa energia que corre nas veias Então eletrifique Então eletrifique Então eletrifique Cara, insano hein Vocês não são nada Apenas escravos Da ignorância Sentirão o verdadeiro poder De um deus Da eletricidade Caraca, cara Mandou muito bem nesse Então se afogue Vamos que vamos, o bagulho tá insano Mais uma propaganda Já parou pra escutar as músicas No Spotify Também nas outras plataformas digitais Esperando que... Ligue na descrição Ô galera, todas essas aberturas Do... Do TK Uuuuh Botei eu vou botar no máximo o volume Nossa, esse aqui vai ficar louco E serão consumidos pela água Segundo o rocaque Invocando o águacumã Muita o sul Irmão do primeiro Linha sem de sangue Tô vira sem chu Matando o Tihas Como eu caguei Puxa, eu sou todo mal Na linha de frente Caminho na água Guerra mundia Eu agu, faço o mar Medo a espada Nunca caia Atrago Chaco o agu Corre a nos cara E quem cai A máscara na paz Cama do ju Pega a espada Do zogu No carinha Dejagú Timê da kakatsu Olha pra tu Cê é melhor no meu ninjô Quando a chuva cai A força aumenta Ele me envolvendo Destruindo o nosso espaço E esse contexto O poder do reino A profundo Você não é fúria Eu também Só não é a fraqueza É ser um herói Você só falta a inteira Que o imperador Só tem uma decroi Peloto do chapa de palha Eu tô no controle Da reembarcação Do gol em merro Pro rock O homem Peixe tá trilhosão Com qual caro Neste o barão Baleia Tem medo mesmo É o este tipo Kai Se eu te mudo A coisa se fica feia Ninguém segura Esse sangue do pai Uh Uh Gente que mora Suidão Na vibe De ti não dar Põe o futeiro do oceano Se mexer Tu passa a focar Uou Uou Eles sabem que essa é meu dó Yeah Só quero te não pragar Controlo a atitude Todos os sonentos É só o ti O tsunami do mar Yeah Vem cheguei Mano suidão Yeah Na vibe De ti não dar Põe o futeiro do oceano Se mexer Tu passa a focar Uou Uou Eles sabem que essa é meu dó Yeah Só quero te não pragar Controlo a atitude Todos os sonentos É só o ti O tsunami do mar Yeah Tudo que entra na cruz do sul Passando pra que a gente Nossa Olha o pai Nasce do pôo, que escala luz se vai apagar Vai ficar pra me arrancar de paz Pra repor a minha dominação Eu tô mudando em sada águas Que que eu já lê na sexta cação Contra a lua, controla a água, controla a terra Mesmo que passe milhares de anos Minha arinha de só indomínio império Quero o caminho fortificado E pro inimigo eu só digo que tu Eu sou a mata mais forte da terra Se tu são pelas diante da burra Mata, a lua arranca até cair da espada Cadê a confusão que enche a luz creia Contivo a forma da liberação Não muda-se a água que muda o clima Mendo a forma da água redor Tira perto o bato nessa direção Enche de água que já foi lançada Ficou vendo tudo nessa região O imperador do céu não chegou Como a tridente te faz sangrar Inverte a minha armadura de urso O teu poderoso controla o mar Sempre foi devido, tipo o zeitor Seu corpo vagando do mar abandono Enquanto a vida só vai em maldito Como o seu vento para a zona Desde que pareço então Na vibe de Tiringar O povo fortificado no oceano Se mexer, tu possa focar E aí, o pessoal? Só quero te não pragar Controla o ato de todo o planeta Só o tsunami do mar Yeah, yeah Cheguei malhando suitão Yeah, na vibe de Tiringar O tempo for prevido do oceano Se mexer, tu possa focar Ele sabe que essa é meu dó Yeah, só quero te não pragar Controla o ato de todo o planeta Só o tsunami do mar Yeah, yeah E aí, olha Uh! Uh! Acabou? Ah, tem mais um finalzinho, mais dois minutos aí Ah, tá achando que não é O que é isso? Caralho! MH e TK destruíram nesse rap, mano! Caralho! Foda demais! Vamos pro último! Então exploda! Ainda do TK Raps, cara! Primeiramente, Clara! Clara não, cara! Mano! Você já tá me deixando puto! Um bom rival... É aquele que consegue ver você no out! Tem... Sabe no Então Queime, tá ligado? Tem uma parte do Então Queime que o TK Ele fala do... Do... Do Bakugou, né? Da parte de explosão E eu acho que se encaixa nesse rap aqui de Então Exploda, tá ligado? Vou deixar um takezinho aí depois no final aí pra vocês Só pra vocês terem uma noção que dá pra encaixar nesse rap aqui de Então Exploda! Cara, esse cara é... É competitivo, tá ligado? Mas até assim não deixa de ser um personagem muito foda Caralho! Caralho! schneller! Ófio!!! agressivo pra caralho Abitir o brilho da minha explosão Detoração brilhante Aquilo na minha frente que ela te mata A pessoa sendo convulsiva, eu vejo que eu fata Pelo menos a ditada de punição Miniatura implantada por explosão O meu entanto é tipo quilo, é o quilo é ruim Tudo que eu gosto de ver a bomba sempre é assim Vivendo a vida tranquilo, eu me contento Eu te exploro em diversas e ano tempo Eu te amo como, fazendo explosão Cabum, sua persistência Não te leva a lugar nenhum Eu me exploro E eu te amo como, com amor Eu te amo como, tendoLa Oh Caralho, é insano demais, velho. Foda pra cá. Caralho, então galera, esses foram os 4 raps do TK Raps. Cara, se você curtiu, mano, deixa aquele like, se inscreva no canal. Mano, foda demais. Mas, meu, na minha opinião, entre esses 4, então sem a Fog ficou muito, muito foda com a participação do M.H. Rap. Os outros ficaram incríveis mesmo, mas eu curti muito mais do Então Sem a Fog. Só que, na minha opinião, nenhum desses superou ainda o Então Queime, velho. Aquele lá, o TK Raps vai ter que fazer um, né, um mais foda. Porque o TK, aquele lá que tu fez, mano, aquele lá é muito, muito, muito foda mesmo, cara. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Diferentes raps com a mesma, alguma... O último foi mais agressivo que os últimos 3. É, cara, insano. Insano demais. Eu curti. Se você curtiu, comente aqui embaixo. E, mano, deixa aquele likezão. Repito, se inscreva no canal, quase chegando em 7 mil inscritos. E é isso. Valeu a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui! E eu fui!